Olá pessoal, hoje vamos falar sobre corpos e subcorpos. Esse vídeo foi produzido por Agil Sousa Gama, Daniela da Silva Santos, Elisângela Dantas Gama Pereira. Corpo. Definição. Seja K um anel comutativo com unidade, se o de K igual a K menos o elemento zero, então K recebe o nome de corpo. Os anéis numéricos, reais, racionais e complexos são corpos. Preposições. Na quinta propriedade, todo corpo é um anel de integridade. Demonstração. Temos de provar apenas que num corpo vale a lei do anulamento do produto. Exemplo. Seja K um corpo dos elementos A e B pertence a K, tais que AB igual a zero. Suponhamos, por exemplo, que A diferente de zero e que, portanto, A é inversível, multiplicando-se os dois membros da igualdade, AB igual a zero, por um inversível de A. O inversível de A, AB igual ao inversível de A, vezes zero, é igual ao próprio zero. Porém, como o inversível de A, AB igual a B, então B é igual a zero. Analogamente, se mostra que, se B é diferente de zero, então A é igual a zero. Então, o produto de dois fatores do conjunto K não pode ser nulo, sem que um deles, ou seja, o que o demonstra que o conjunto K é um anel de integridade. Na sexta propriedade, todo anel de integridade finito é um corpo. Subcorpos. Definição. Seja o conjunto K na adição e na multiplicação um corpo, um subconjunto não vazio de L contido no conjunto K, é chamado subcorpo de conjunto K, se fechado para adição e multiplicação do conjunto K, e se L também é uma estrutura de corpo. Exemplo. Nos racionais, é subcorpo dos reais, que por sua vez é subcorpo dos complexos. Na sétima propriedade, Seja K um corpo e L um subconjunto não vazio de K, para que L seja um subcorpo de K, é necessário o suficiente que, na primeira propriedade, aí, zero e um pertence a L. Na segunda, se X e Y pertencem a L, então a diferença de X menos Y pertence a L. Logo, L é fechado para a subtração. Na terceira, se X e Y pertencem a L, Y é diferente de zero, então X vezes o inversível de Y pertence a L. Provar que L igual a A mais B, vezes raiz de 2, tal que AB pertence ao conjunto dos racionais. É um subcorpo dos reais, dos números reais. Exemplo, a resolução. Aí, na primeira propriedade de zero e um que pertence a L, a gente tem a resolução aí de zero igual a zero mais zero, vezes raiz de 2, e um igual a um mais zero, vezes raiz de 2. Logo, zero e um pertence a L. Na segunda propriedade, se X e Y pertencem a L, então, na subtração de X menos Y que pertence a L, que é fechado para a subtração, a nossa resolução fica o seguinte. Se X e Y pertencem a L, então, esses elementos podem ser postos assim. X igual a A mais B, raiz de 2, e Y igual a C mais D, raiz de 2. Os conjuntos aí, os elementos A, B, C e D pertencem aos racionais. Logo, X menos Y igual a A menos C mais B menos D, vezes raiz de 2, com A menos C e B menos D pertencem aos racionais. Então, X menos Y pertence a L. Na terceira demonstração da propriedade, se X e Y pertencem a L e Y diferente de zero, então, esses elementos podem ser representados assim. X igual a A mais B, vezes raiz de 2, Y igual a C mais D, vezes raiz de 2, nos elementos A, B, C e D pertencem aos racionais, C é diferente de zero, ou D é diferente de zero. Na resolução, então, X vezes inversível de Y é igual A mais B, raiz de 2, sobre C mais D, raiz de 2. Tudo isso é igual a A mais B, raiz de 2, multiplicando C menos D, raiz de 2, sobre C mais D, raiz de 2, multiplicando C menos D, raiz de 2, que é igual, essa multiplicação fica AC menos 2BD, mais BC menos AD, vezes raiz de 2. Tudo isso sobre C ao quadrado menos 2D ao quadrado. Tudo isso fica igual a AC menos 2BD, sobre C ao quadrado, menos 2D ao quadrado, mais BC menos AD, sobre C ao quadrado, menos 2D ao quadrado, tudo isso multiplicando raiz de 2. Como C ao quadrado e menos 2D ao quadrado, diferente de zero, pois, caso contrário, C sobre D igual a raiz de 2, o que é impossível, já que C e D pertencem aos racionais, Então, AC menos 2BD, sobre C ao quadrado, menos 2D ao quadrado, e BC menos AD, sobre C ao quadrado, menos 2D ao quadrado, são números racionais. E, portanto, X multiplicando o inversível de Y, pertence a L. logo se verificou que as três propriedades provou que L é subcorpo de K. Fica aqui a nossa referência em álgebra moderna, de Domingos e Eze, São Paulo, atual 2003. Nossos agradecimentos a todos. Muito obrigada.